Deixa o like, 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 deixa o like Físico aí, porque hoje a gente tem que prender bastante cara aí. Já no início, já deixa aquele like, já se inscreve no canal. Deixa o like aí, na moral, velho, pra ajudar aí no iniciozinho. Vocês gostam de vídeo todo dia, mano. Eu já é terço aí, já, tá ligado, essa banda de trouxos do caralho? Deixa o likezinho aí, mano. Já era, já era. Já fizemos aí o exercíciozinho de hoje já, hein, mano. Então vambora, tio. Vamos ver o que esses trouxos vão fazer aqui hoje. Porque patrulhar sozinho eu não vou, mano. 50, pode contar a bosta, tá? 50, senhor. 50, vai do meu braço, mas você é forte, você vai aguentar. Meu Deus, tem que pagar 50. Bom dia, comando. Sargento Sanches se apresentando. Ah, o cara aqui tá se dando. 2, 3, 4, 5. Qual a conta abaixo da Silva? Você vai demorar um pouquinho, qual a conta abaixo? Bom dia, senhor. Ah, pra casa do caralho, velho. Ah, cada coisa é 5, velho. Apresentado é esse. Bom Deus. Olha, eu já tenho que pagar 50 só porque eu entrei nessa desgrama, velho. E aquela hora eu iniciei com o BPE. Eu lembro que no... 25. Bom dia, senhor. Bom dia, soldado. 30. Saudado, o Anny se apresentando. Apresentado, soldado. Esporte para o serviço de hoje. Bom dia, senhor. Sim, senhor. Saudado, o senhor é o senhor. 40. Ok, Sargento. Apresentado, Sargento. 45. Bom, guerreiro. 50. Aí, guerreiro. Isso, muito bom, guerreiro. Lembra? Boa tarde, boa tarde, Sargento. O senhor alistamento aí foi menos. Ah, bom para comando. Soldado da Silva se apresentando, senhor. Nossa, quase que eu mando 07, velho. Soldado da Silva. Quase foi o 07 aí, né, senhor. Quase, quase. É, até sair da cabeça. É, bom. É bom para poder ficar bom. Mais uma voltinha no quartel com o fuzil na mão, né? Não, não é que é isso, senhor. Boa tarde, senhor. Tá gostando de aí? Boa tarde. É, é um bom veículo, ruim que tem que usar muito o braço. Soldado da Silva se apresentando, senhor. Apresentado. Apresentado, soldado. Soldado da Silva se apresentando, senhor. Apresentado, soldado. Aí. Caralho, mano. Eu não sei o da época de soldado, quando saldei uma vez só na barca do comando. O Silva, o Silva, mano. O Silva, qual que é a patente desse guerreiro que tá do seu lado aí? O de óculos. O de óculos, é. É. Segundo? Então vai lá aí, ó. Já vai. Já paga, vai. Dá 50. Paga 50, vai. Ele regrediu sua patente aí. Tá me rebaixando, porra. Você tá rebaixando ele, né, meu? Pô, o cara é tenente, porra. Ah, você tá se corrigindo? Eu vou ali no banheiro que eu sabia que ele ia pagar. Não, não. Deixa ele fugir, não, o da Silva. Vai comigo hoje. Sim, senhor. Ô, sargento, como ainda tem toco hoje. O senhor, acho que não pode pagar mais 50, né? Que isso? Paga, paga, paga 50, paga 50. Tem que pagar 50, Silva. Vai, Silva. 10, eu ouvi você falar 50, faz ainda. Você já contou até 50, cidadão? Eu ganho de contar até 10. Vai 50 nesse trouxa. Vai, não é só eu vou pagar 50, você desgrama não, velho. E aí? Aí, ó. Vai pagar 50. 3, 4, 5. Trouxa do caralho. Guys, hoje a gente vai fazer uma patrulhinha nessa viatura. É, mano, vai ter que fazer patrulhinha. Vamos ver até quando esses porra ficarem fazendo uma patrulha. A gente vai fazer um RP maneiro, tá ligado? Do exército. As ideias tem várias, né, mano? Dá pra, sei lá, o exército fica correndo e fica seguindo um carro na rua. Sei lá, faz alguma coisa, mano. Já que o da Silva, a gente tá achando que ele tá sendo beneficiado por estar andando na barra do BAC, a gente tem que equilibrar isso punindo ele, né? O que que eu fiz, senhor? Não, você não fez nada. Ué? Ô, Silva, agora você vai pagar 1.50. Que isso? Nossa, eu saio perto desses caras aqui, mano. Sai de perto desses bichos trouxas do caralho, velho, que eu ganho mais, velho. Ah, da Silva ali, é o karate. Eu só nem tô ouvindo mais que eu tô falando, irmão. Vou meter o pé da Lítio. Antes que, do nada, manda pagar 50 nessa desgrama também. Vai se ferrar, velho. Sai de perto já, mano de trouxa do caralho. Vambora, vambora, gaisão. O cara vai iniciar a patrulha, ó. Calma, deixa o palhaço lá iniciar primeiro. Aqui, QRV, o caralho. Mete o pé daí logo, ó. Agora é o nosso, 05 aqui, ó. QRR, que é o primeiro, do primeiro bate, comando. Já no patrulhamento, o QAP quer ir viajar só da rede, QSL. Eu quero QRU, eu quero só jogar na rede. É o QRR, quer RU. É o contrário, bicho burro. Tá de boa, tá de boa. Vamos ver o que o comando vai falar. Foi bem, foi bem, não foi? Falou nada, porra. Mete o tapa nesse trouxa. Tá, o que falou por último aí. A animação dele, né? Sim, sim. Tô reforçando aí, guerreiro, que o Falcão da PF aí tá no ar aí. Tá prevoando a rede de São Paulo. Esse é o mesmo Falcão lá que desceu pra... Esse é o melhor Falcão que tem pra loja de conveniência dos senhores. Ele desceu pra pegar uma lojinha com duas viaturas só. Emocionados. O segundo dele, ele ganhou. Dois guerreiros morreram e ganhou a ação. Será que morreu? Talvez... Morreu nada. Acho que... A gente conseguiu resgatar eles, né? Nem perguntar. Eu não tava gravando, gás. Isso aí a gente resgatou uns caras aí. Ah, banho de trouxa. Na real, eu não queria patrulhar não. Queria, tá ligado? Mandar todo mundo correr, tá ligado? Fazer alguma coisa. Eu tentei ficar patrulhando, mano. Ficou igual um palhaço pra lá pra cá, velho. Mas agora não tem nenhuma polícia. Então só tem nós, tá ligado? Aí não tem que ficar. Vai ver o braço com essa viatura aqui, ó. Desgrama. Tem, senhor. Ah, tem o caralho. Que prática hoje. Amfibios. Grande curso. Ótimos guerreiros. Dá uma mamada aqui, isso sim, pô. Tem o Comanfer aqui no batalhão? Ficar andando com essa porcaria de carro pra lá pra cá nessa discrama, velho. Tem a companhia do Comanfer aqui no batalhão? Somos nós, guerreiros. Quero é meter bala, pô. Quero sair lá da parada só pra meter bala, mano. Não quer ficar andando com o carro igual um trouxa aqui, não. Não. Breve, breve. Ah, breve. Breve. Breve é o caralho. Você nem tá me ouvindo, não tá me respondendo, por quê? Tá aí dentro, tá aí dentro. Tá aí dentro. Pegou. Ali na frente. Ali na frente. Ali na frente. Desceu, desceu. Perdeu, perdeu. Perdeu. Nossa. Os dois, os dois, os dois. Bota a mão na cabeça. Vai tomar um ratão já, tio. Eu não quero saber não. Vai tomar um ratão, tio. Comigo não tem essa não, filho. Comigo você não vai fugir não, tiozão. É ruim. Na verdade eu nem vi eles. Fui olhar pro lado e eles botaram a cara, tio. Como ela deu? 18 LSDs aí e uma grande quantidade de dinheiro aí. Pro princípio proveniente das vendas aí. Pegamos os vendedorzinhos, tiozão. Ah, cara, que ratão, velho. Puta merda, tio. Caralho, o cara foi fugir, tiozão. Tem essa de fugir não, irmão. Toma no pneu, irmão. Vambora, vambora. Tá, há quanto tempo vendendo essa merda? Tem muito tempo já? Ou começou agora? Faz mais ou menos umas duas vezes. Pode virar de frente pra mim. Caralho. E essa merda aí, você tá comprando onde, Miguel? Foi nos brancos lá, na favela lá em cima. Olha aí, ó. Aquela lá pra... Aquela lá pra... Próximo da lagoa? É isso aí. Acho que é por aí, tiozão. Tá tirando seu capacete aqui, tá? Sim, sim, é. Tira o capacetezinho dele. Machucou na queda aí, cidadão? Um pouquinho, tiozão. Tá, fica tranquilo aí que vai ficar tudo bem. O senhor tá cooperando ou não vai ter esse colacho, não? Vê de costas aí, Guia. Caralho. Deixa eu dar uma olhada ali. Muita do cara voou longe, tiozão. Que rataço, filho. Vai fugir o caralho, tiozão. Porra de fogo queijo. Eu lá quero ficar correndo com esse aviatura, irmão. Todo carro que passar na minha frente eu vou dar nenhuma, tiozão. Não precisa mentir, não. Que aqui ninguém é para eles. Tem como perder, não. Só vamos pagar pelo que vocês cometer aqui. A moto é de que é, hein? Como é que é a clientela aqui, cidadão? É artista que compra essas drogas aí? Vem cá. Pode juntar aqui. Geralmente é. Um cara. Você aqui. Pode vim cá perto. Uns cara aí, né? Aqui tem muita artista. Muitos artistas famosos compram essas paradas de vocês. Aqui é anônimo, né? Eles não mostram. Anônimo. Mas vocês entregam para quem? A gente deixa na porta. Você deixa na porta, né? A gente vai embora. Foi algum trailer desse aqui que vocês deixaram? Não. Você consegue me mostrar lá onde você deixou? Vou te levar na viatura ali e você me mostra. É, foi lá pro pier. A gente tava saindo. Ah, foi bem no pier mesmo? Em cima lá? Sim, sim, sim. Entendi. O cliente lá é o quê? É um restaurante? É o quê lá? Então, vai lá no pier, lá no fundo. Tem umas escadas. Eu subi lá e deixei na porta do veneno. Entendi. Os cara, o olho do cara todo ralado de olho. A droga lá é alta, né? Sim, sim. Entendi. Tô com a perninha torta, mano. Olha isso, velho. Tô com a perna toda torta, senhor. Tô com a perna toda torta, senhor. Vamos lá. Vambora, vambora, irmão. Eu vou tá encaminhando a moto que eu tô de capacete, tá? Deixa o senhor. E aí, cidadão? Tá muito machucado, não, né? Tô muito não, senhor. Só ralei o braço. Entendi, entendi. Só na queda lá, ralei um pouco de joelho. Pode ir. Vocês iam dar fuga ali? Como é que é? Vocês iam parar? Ah, a gente tava seguindo o caminho. A gente nem viu os senhores. Ah, entendi, entendi. Não teve nem chance de reagir. É isso que dá. Entra na vida do outro. Cala a boca. E 05, seu trouxa do caralho? Agora a casa cai. Ah, cala a boca? Porra. Deixa eu te perguntar pra vocês aí, mano. Vocês compraram lá na favelinha lá em cima? Aqueles brancos lá? Não. Então, a gente não tem moradia ainda não. Mas a gente comprou por lá. Entendi, entendi, entendi. Então você tá comprando lá pra comprar sua moradia? Isso, isso. Compreendo, compreendo. Não aceito isso. Não aceito isso, né? Guerreiro, ativo o código da viatura de gentileza. Bora, código 3 aí, né? Dá droga, sim. Bora. Eu vou cortar aqui, guys, que eu quero que se dane esse trouxa aqui, mano. Vou deixar ele aqui e vamos pra rua de novo, mano. Não, não, RJ. Os mesmos lá, eles acabaram caindo da moto. Na abordagem. Então, eu vi eles caindo sozinho, viu, Guerreiro? Sim, senhor. Porque eles se assustaram e caíram. Também vi eles bateram aqui na porta. Na minha visão. Eles bateram na porta. Levantaram a mão, tranquilo. Não tomou esse colagem, viu? Tirei a fuga deles, porque ele não... Na verdade, eles poderiam até ter visto a viatura. Mas se eles encostarem, esconderam, né? E a gente pegou ele. Sim, sim. Então, de qualquer forma, eu não vou meter uma fuga pra eles ali, não. Exatamente. São trouxas do caralho. Eu dei uma porrada e quero que se dane, tio. Agora vamos ver se parece outro trouxa por aí, irmão. Esconde... Esconde o dinheiro. É ali, não? Vem cá, mostra onde você esconde o dinheiro. 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 Um policial chegou me pegando... Esse aqui vai tomar, tio. Um policial chegou me pegando roubando. Oi, pegou? Mas eu já conheço o Solaya. Você esconde o dinheiro. Eu sei que você esconde o dinheiro. Ele deu aqui, ó. Portão aberto. Certamente trouxe pra cá o dinheiro. Esconde sim que eu sei. Eu conheço. Você toma a tese e consegue ficar de pé de boa, então. Vai lá. Deixa o guerreiro aí. Leva lá, leva lá. Lá em cima você escondeu. Escondeu? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Vai lá. Sobe a escada lá. Vai lá. Esconde 10 dinheiros aqui. Vai lá. Sobe lá, rapaz. Mostra lá. Mostra lá, cidadão. Vai lá, rapaz. Sobe lá. Mostra. Vai. Tá tudo, hein? Mostra aí, cidadão. Eu sou do... Mostra aí. Eu sou do... Mostra aí onde você pegou. Eu não fiz nada pra você. Você vai me batendo com o quê? Você vai gritar? Você vai continuar falando? Você vai continuar falando? Vai gritar aqui da murcha do paralho. Se você tomar uma tese, você fica quieto, seu palhaço. Não, é eu. Não, é eu. Não, não, não. Você vai ficar gritando com a polícia ainda? Eu tô falando que eu não esconde nada aqui. Você vai ficar quieto. Se você tomar uma tese, você fica quieto, seu palhaço. Ouve o policial quieto aí, ouviu? Bando de trouxa do caralho. Meu Deus, véi. E aí? Aí, sargento. Você tá me devendo, sargento. Você tá me devendo, irmão. Você tá me devendo, tipo. Meu Deus. Eu vou atrás do meu direito batendo, sendo que eu não... Você vai atrás do seu direito o quê, seu palhaço? Eu vou atrás do seu direito o quê, seu palhaço? Eu não, porra. Negativo, somente para... Tá bom, sargento. Tá bom, sargento. Tá bom, sargento. Tá bom, sargento. Você tá batendo até em mim, sargento. Calma. Desorientado. Esse me irritou. Vem gritar com o E.B. logo. O que é que você falou? Calma aí, calma aí, calma aí. Traz ele aqui. Traz, 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 traz. Vem cá, vem cá. Traz ele aqui. Traz ele aqui. Segura ele. Volta aqui, filho. Segura ele. Segura ele pelo braço. Eu tô falando que eu não fiz nada. Segura ele pelo braço, calma aí. Repete de novo o que que você falou para ele ali agora, policial. É o quê? O que que você falou, policial? É. Falei que é uma pica cinza mesmo. Ele é o quê que você falou? Pica murcha do caralho. Pica murcha do caralho. Ah, é, né? Fica aí na paredezinha. Afasta aí, afasta aí. Para não dar problema, né? Afasta aí, policial. Falei para você se afastar. Toma. Toma. Eu tô devolvendo. Eu tô devolvendo. Toma. 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 E toma, tio. Próxima vez, irmão. Se tiver na rua, se você começar a falar asneira de novo, vai ser diferente. Eu não escondi nada aqui, mano. Que tá tudo no meu bolso. Vocês já vêm me batendo. Você acha que nós errei com o celular? Ai. Espero que aprenda. Espero que aprenda. Pode trazer ele. Pode trazer ele. Tá bom. Excelente. Tá bom, tá bom. Pode trazer ele. Trás com ele no braço aí, que ele é palhaço. Pode pegar ele no braço aí e trazer ele, que é criança. Ah. Guys, por que a gente tá batendo nele? Ele roubou ali, tomou Taze, levantou, correu de novo, tomou Taze, levantou e tá metendo no louco, tio. Então vai tomar uma porrada pra aprender. Tranquilo, ele vai pagar por isso aí. Acho que agora ele vai aprender, se comportar na abordagem aí. Ô comando, você acredita que ele xingou a gente lá de novo, de pica, esses trem e tudo? Xingou? Ele ameaçou ainda. Então ele é valentão, né? Solta ele aí, deixa eu ver ele andar. Ué, pra conseguir andar lá. Ué. Tá caindo? Você machucou sozinho? Ixi, tá fraco da perna. Você machucou sozinho. Não pode ter problema não, eu vou te ajudar aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Isso, vem. Por calmo, isso. Abra a porta aí, deixa eu... Deixa eu ajudar pra vocês aí. Abra aí. Dizendo que ele vai denunciá-la na PF, mano. Certo aí. Não gravou porra nenhuma, tio. Você é preso, irmão. Quero ver se é provar alguma coisa, seu trouxa do caralho. Não me afastar, porque senão... Desculpa aí, soldado. Isso, senhor. Tá tranquilo? Se quiser alguma coisa com o senhor, você me dá umas três porradas? Não, não, não. Depois eu deixei os fontes limpas. Não, tá tranquilo. Tava tão nervoso, vem gritar com o mundo. Exatamente, exatamente. Não sei dos senhores, essa guarnição é a melhor que eu já vi da SP. Tomou uma porrada, tio. É isso aí, mano. Excelente, guerreiro. Nossa. Ah, tá esvaiado? Meu Deus. Tinha a boca aberta, hein? É, parece que deixou o comando da viatura deles lá com raiva, né? Deixou, deixou bastante. Agora eu fiquei com raiva de gritar com o comando, pô. Ah, e falou... Você entendeu o apelido que ele botou no policial lá? Não, entendi. Pica-muxa. 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 Ele ficou nervoso e... Chamou o policial de pica-muxa. Aí ele ficou puto e... Agrediu mais até o... Ah, eu levei no cantinho e dava maciado na carne. Nossa, já pode ver. Pica-muxa, meu Deus. Pica-muxa é foda, velho. Pica-muxa. Pica-muxa. Vambora, vambora, guys. Vamos ver se a gente acha alguma coisa na fronteira aqui. Se não achar, a gente volta aí. Acho que é nosso papel a mais é fronteira, tá ligado? Pica-muxa. Vamos lá, dá uma olhada. E esse datão? Ih, rapaz, será que é aqueles mágicos? Vou falar baixo que ele... Senão ele mete o pé. Será que é aqueles mágicos, senhor? O cara tá... Que isso, velho? É, o Dini, deve ser, hein? Acho que tem alguma coisa debaixo ali, ó. E esse negócio não é paraquedas, não. Que ele pode meter o louco por lá e usar paraquedas, ó. Quando ele escuta, ele mete o pé. Caramba, rodina e puro. Ah, tiraram a placa? Ele tá muito longe. Não, não. Vai dar um susto em você aí, ó. Ué? Da Silva. É, vai dar um susto na hora que ela tiver que aparecer aí, ó. Ah, tá. É. Não tem nada aqui. Vamos embora, vamos embora. Não passou do presídio. Já passou do presídio. Não passou. Não passou. Não passou. Não passou. Eu vou começar a falar para o Paesão ir rápido. Para ele errar, mano. Ele vai errar, tem certeza. E daí eu coloco em uma mão, ó. É ele que tá sendo testado. Guilherme, Guilherme. Baixa aí, Guilherme. Passou no presídio. Vai. Pode ir. Já passou. Já passou. Oi, Chico. Nossa, essa viatura aqui é rápida, mano. Você não pode perder ou estoura o pneu, tá, Guilherme? Tem permissão. Tem um helicóptero em cima. Eita. Spike na bandeirante. Eita. Para a aventura nossa ali. Pegou? Não, tiro na frente. Vai direto. Tiro. Vai na frente. Vai na frente. Vai guerreiro aí, guerreiro aí, guerreiro. Vai guerreiro, vai guerreiro. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Olha na cabeça, mano. Cabeça. Tá voltando pro Gil ou... Tá na mão, papão? Tá na mão. Na cabeça. Tem mais alguém no carro. Mais alguém no carro. Caralho, caralho. Está falando no rádio o que o seu palhaço? Está falando no rádio. Está falando no rádio. Essa merda é na mão no rádio, você vê. Olha essa merda. Ele passa no rádio. Foi palhação. Falhação falou no rádio. Vamos melhorar. Vamos melhorar. Calma. Toma! O Silva tá puto tio! Engraçadão. Tá falando no rádio por que? Passou no rádio por que? Ele falou que passou rádio por que foi preso! Você vai ter que explicar isso aí certinho, certo? Você vai explicar isso aí certinho. Toma uma lé porretada, velho! Palhaça do caralho. Deixa ver, o Comando correu pra ali, mano. Será que tem mais gente por aqui? Será que tem mais alguém, Comando? Tô vendo um guerreiro conversando com uma viatura ali na frente ali. Então, é. Uma situação parecendo que tá num almoço, num lanche. Eu não entendi também. Guerreiro pediu o QR e tem dois militares parados ali. E tem um veículo lá direita. Tá com raiva, viu, Comando? É isso que eu tô tentando entender. Vamos lá, vamos lá. O mesmo ali tá meio chutado. É, mano. Conseguimos pegar aí o trouxão, tio. Os senhores conseguem conduzir o carro do mesmo aí pra penitenciária? Ah, já vai conduzir. Ah, positivo. Tem um guerreiro sujo aí. Tranquilo, Guerreiro. O carro manda. Vamos lá, vamos lá. Trouxão ali. Meteu a rádio, mas vamos meter o pé dentro desse trouxo do caralho, mano. Mais uma perseguição, mais uma perseguição, vambora, hein. Tá na nossa frente aqui. Ele vai bater de frente com nós. Cuidado, hein. Vem com o preto, vem com o preto. Vem rápido, hein. Senhor, ele vai vir pra cá, não quer fazer algum tipo de... Para aí, para aí, guerreiro. Vamos fazer aí, vamos fazer aí, guerreiro. Para, para. Coloca a viatura de um lado. Isso, deixa a viatura aí. Pegamos os indivíduos. Ah, pegou, vai. Corre, 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 corre. Vamos embora. Vamos embora. Brasil. Brasil, senhor. Qual? Qual o Brasil? Da cima, tá vibrando, hein, da cima. Não, até que pegou bandido, é isso aí. É, ó. Onde que foi? Vim braço ali pra cima ali? Deve ser aí, ó. Na frente dele. Não, é uma pedra. Putz, meu quer pegar pra mim. Ah, esquerda aí, ó. Pode desligar. Skyline. Gosto aí, se diverte. Isso aí é bom pra dar borrachada. Isso aqui é bom pra dar borrachada. Na hora que a gente deu o sinal de parada, você correu. Que hora foi isso, senhor? Meu amigo. O senhor tá... Peguei, senhor. Porra, Sancho. Isso é um bicho trouxa, hein. Cara, nem deu fuga. Ele tá metendo no louco, caralho. Tá firmando. O carro é Deus. E aí, dei fuga. E mudou a rota do senhor. Não, não. Só mudou a rota. E quando a gente foi atrás, eu dei o sinal de parada. Eu não vou falar nada, porque eu não vi o sinal de parada. Não, ele falou primeiro. Primeiro você baixa esse tom. Primeiro você baixa esse tom. Porque eu vou falar baixo, pessoal. Você fala embaixo porque eu vou falar baixo. Você fala embaixo porque eu vou falar embaixo. Você baixa o tom. Entendeu? Que o senhor tá sendo tratado com respeito aqui, então o senhor mantém também. Eu vou te repetir. Eu vou repetir pro senhor o recorrido, tá? O senhor vinha no sentido do Rio de Janeiro, da Bandeirante. O senhor quebrou pra esquerda e foi no sentido da fazenda. Avenida da Fazenda E aí eu sei, cala a corda O que meu soldado tá falando Você conduziu, você só obedece Você só obedece Você só obedece Você só obedece Permissão para o Jamal mesmo, senhor? E o cidadão, o senhor vai ser conduzido Por desobediência Dá licença, vai Desobediência, por que o senhor Desacato a autoridade, cidadão Só taquei fogo, tá ligado, velho Vai, vai, vai O cara que se dá Não, 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 a gente, olha só Olha essa merda, mano Borrachada nele Borrachada nele E por isso a viatura foi atrás do senhor O senhor jogou de acompanhar, né A barca dos outros A gente tava meio que orientando A outra barca, nem viu o que aconteceu Meu Deus do céu Bicho burro, velho Meu Deus A gente já chega algemando, velho Você tá bizonhando, hein, guerreiro Você tá bizonhando, hein Entra dentro da barca de gols Caralho, é muito trouxa, velho Fizeram o ciclo, algemou ali O P1, mano Meu Deus, mano Tá bebendo duas, já, hein Só que o senhor que não pôs algema Nem mim, guerreiro Para a borrachada que me deu Mas tá tranquilo Diz o... Acho que o sargento da PMSP, né Sim Pega, pega Vai lá, vai lá, vai lá Nossa, eu nem vi Calma no buraco, só espera levantar Calma no buraco ali na frente O que que era? Calma no buraco Ali na frente Ali na frente Lá na frente Lá na frente Nem tá entendendo Como é que ele vai? Vai, vai, vai Você vai tomar Você vai tomar Meu Deus do céu Vamos ver, vamos ver se ele é bom, hein Vamos ver se ele é bom no P1, hein Vamos ver E aí, como é isso? Só uma chuva Só uma chuva de pH Aí, ó Ele acha que é só porque ele tá nesse milho que ele ganha todos, ó Gosta desses valentão aí Gosta desses valentão aí na barca preta Quer que é, meu? Vamos lá, P1 Seu trouxa Não vai perder, não Não vai perder, não Se perder Olha lá Ih, bateu de frente Meu amigo, aí Meu Deus, mano Quem é esse P1, mano? Nossa Vai, virou a direita e esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Ok, direto, direto Temp do Prato Voltou pra esquerda Esquerda, 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 esquerda Virou esquerda Viu a esquerda, jogou a pepada do Tião Nossa, ele já perdeu o cara Já do segundo do Tão Vai esquerda de novo, eu acho, Guilherme Eu acho que ele pegou a esquerda Tá tentando te enganar aí Vai, vai direto Vai direto Desliga, desliga a sirena, isso Meu Deus, que tem um bração, velho Vamos atrás dele nos bicos Essa fuguinha, a gente já conhece Pega a esquerda aí, pega a esquerda aí Isso, vamos, vamos Será qual é o S1000? Qual o veículo? S1000 S1000 S1000, Guilherme S1000 cromada Está cromada a moto Aparentemente é a camisa do Tião Nossa, o cara caiu no buraco Já levantou na fuga Excelente Então o cara de pó cai no buraco Ainda com o da fuga Cara, eu acho que esse cara foi Poupa desse bração A gente não conseguiu pegar o cara, velho Pô, aí, ó Osso, mano Faz a leitura, vai Se fosse eu, o cara já tinha caído Porque eu não deixei ele correr, tá ligado? Deixa escapar não, vai É seu A sirena é de ninguém Se alguém pegar primeiro, já me deve, vai Você vai pegar ele Exatamente, seu trouxa Você não vai perder não Você não é um cara da fuga, tio Pensa que você está dando fuga Vai lá, você estava lá em cima Onde você iria, vai Mapeia Eu ia me esconder Vamos ver, vamos ver Deixar a cocinha aí Está no comando da barca, vai Vamos ver, vamos ver A gente vai pegar esse cara, tio Perdeu Desce, desce 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 com a mão Na mão na cabeça, mão na cabeça, vai Mão na cabeça, cabeça Aí, exatamente Não é para você se agachar não Só ficar parado agora Pode fazer a bordagem Parado, está vendo o fiorinho lá também Atenção A moto é parecida, senhor Isso aqui É, essa daí Tranquilo, tranquilo A moto que deu fuga lá É parecida Tem que fazer não A gente não pode liberar esses aqui não Porque essa moto aqui é a que a gente está atrás Exatamente Não interessa não Não interessa ainda não, cidadão Só aceita a bordagem Cidadão, está ouvindo não? Fica ali na guia Com uma abaixada Força 2 Está vindo de onde, cidadão? Ah, está dando uma volta Dando volta? É Conhecer a Colômbia Conhecer a Colômbia Está lá há quanto tempo? Nós fazemos Oi? Não, fomos hoje mesmo Só dar uma volta para lá Ficou muito mais cedo Até quanto tempo você foi para lá? Tânio, Tânio Ah, tem uma só Já caiu Porça dele Umas horas É que nós praticamos em 2 Entendi Tem não, carai que não Cara de trouxa do carai Com certeza que já, tio A moto é idêntica A moto é idêntica Que deu fuga Lá em nós Carimpa, né? Já pegaram Eu sou végio Eu estava fazendo a bordagem Você e o 05, trouxa Eu vou pegar a parada do cara, irmão Estou de olho Nesses caras não, véi Senão já teria pego O cara fugiu, véi Que desgramado, véi Que P1, trouxa, bração, véi Trouxa do carai De P1, bração, véi Deve ter pego o cara, tio Dá um corte aqui e já volto Já tem que pagar 200 Olha, sou trouxa Desce, todo mundo Desce, desce, desce 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 Desce, desce, desce Mão na cabeça Parou, parou, parou Mão na cabeça, vai Filoto não viu não, filoto não viu não Foco na viatura lá atrás Foco na viatura lá atrás Foco Seu senhor, seu senhor Vai, mete o pé pra Colômbia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nos dois, lá, vamos lá Vamos lá, aqueles trouxas lá Carai, véi Pipoco, meu Vou atrás daqueles ali, vai mirando Vai mirando Nossa senhora, eu que não quis atirar Senão tu ia matar todo mundo daquele carro, véi Você tava louco pra coisar, tio Pode fazer a abordagem Bota a mão na cabeça Vira de costas Vai 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 pro guarda-rela Vai pro guarda-rela, Jesus Pensa aqui do nosso carro O que que é? Deixa eu interesse Pensa aqui do nosso carro Só fica Só permanece a posição O que seus estão já Deixa eu fazer a revista do carro deles aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Tranquilinho Pensa dois aí, senhor Aí Aparentemente não tem mais ninguém lá dentro do carro Tudo de boa Vou checar aqui o porta-mala dele aqui Também tá Neo Igual seu amigo ali Vou dar uma olhadinha no mato aqui Tá Neo ali Deixa eu ver se jogaram alguma coisa aqui Deixa eu ver se jogaram alguma coisa aqui Enquanto a gente tava lá, né O palhaço gosta de brincar Mais um veículo Mais um veículo Mais um veículo Para, cidadão Para Só descer do veículo aí Mão na cabeça Vou checar o senhor rapidinho aqui Se eu não tiver nada Tá liberando, ó Passou a moto lá Olha a moto aí Olha a moto aí, ó Já foi, já foi Tá com alguma coisa de legal aí, irmão? Não, senhor Não, senhor O que que tem aqui? Só banana e licor Tá ok, ó Vou verificar só rápido Tá, eles tão juntos Já confirmou, tá junto Vou confirmar aqui Correto Só só verificar aqui O carro do senhor aqui Correto Vai lá, cidadão Só uma verificação de rotina aqui Pode ir lá Pode prosseguir Deixa eu, obrigado Fica igual seu amigo, filho Tá surdo? Mela preparação que você tem Você tá surdo? Tô, tô surdo Você tá querendo ensinar o sargento aí? Tô, tô querendo ensinar Você tá, irmão? Você tá querendo ensinar mesmo? Ué, tire em carro parado Carro parado Fica quieto Só obedece Ah, agora obedece, né? Zero, que é a pé? Deixa eu ficar do lado Do seu amigo lá Tô ladinho com o outro Tá, Nilson? Tá, Nilson? Tá, Nilson Só que o comando Mandou segurar Sim, sim Ele tá junto lá Com os outros Ô, soldado Aqui eles metem uma de louco Falando que eles não estão juntos Como não? Tá no mesmo carro Eu tô com ele Mas você tá com o mesmo vestimento Do que os outros lá, cidadão Tá meio junto Mesmo atrás do outro Não, foi um tiro de aviso do senhor E o tiro foi todo neles Todos neles Veja bem O senhor jogou a viatrana na frente Na mesma hora eu parei meu carro, doutor Exatamente E a gente foi atrás do outro Quem passou foi o rapaz lá, entendeu? E eu fiquei parado aqui com a mão na cabeça Exatamente Exatamente O tiro foi neles, não foi em você É, mas aí... Tem dois carros juntos Ou um passa direto O que você acha que a gente vai pensar? Um passa direto A gente vai mobilizar os dois Eu respondo por mim aqui no meu carro, doutor O pessoal tava ali que o passou Leva o veículo lá que eu levo os dois Ah, foi o estilo Vamos lá, vamos Vamos andando lá pra cima Pode ir com a mão Caralho, eu tô de polícia, mano Meu Deus, velho O carro dele parou O que ele falou que viu a viatura Fica ali, fica encostado aí Fica ali no guarda-relo Fica ali no guarda-relo Fica ali no guarda-relo Pode encaminhar ele aí, fuga Fica, fico Pode encaminhar ele aí Comando Os dois ali formou Que não estavam junto Com esse veículo O de trás ali não tava não Vocês não estavam junto não? Deixa eu falar pra vocês Aquele outro lá da frente Falou que vocês estão juntos sim Quem tá falando a verdade? Ninguém falou que não tava junto, doutor Falei que eu me respondo pelo meu carro Maravilha, maravilha Você tá falando que nós Nós estamos mentindo, cidadão? Por que você tá vindo pra cá? Por que você tá vindo pra cá? Eu vou poder falar minha versão, doutor? Nossa senhora Você tá vindo pra cá Mano, eu vou dar uma borrachada Nesse cara, velho Tá bom? Vem cá O carro deles eu acho que furou o pneu Pegaram 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 Esse bichinho Vamos ver ele Cromadinho Olha ele aí Pegaram o cromadinho Boa tarde Aí o fujão Caralho Pegaram o fujão Coromadinho Corre pra caramba Você tá vindo pra você, hein? Posso ter Mas eu não tô entendendo Você é um cara da fuga, né? Fuga, cara Bom, mesmo aí Foi fechado ontem, parece Baixa a mão aí Baixa a mão aí Vou chutar a fuga Pô, acertou a indivíduo Acho que sim Ah, o cara da fuga aí Ah, você já foi preso por tudo? Já matou a polícia? Você já matou a polícia? 157 157 É uma estida também Não, 72 Não, 73 Tá bom, então eu vou tirar esse sorrisinho de sua cara agora 98 Vem cá, me acompanha Tá cheio de sorriso, vem cá 33, 73 Acompanha lá Vem cá, vem cá Tá cheio de sorriso Isso, tira o sorriso dele Tira o sorriso dele Sai daí, ô Silva Você é um bicho burro Vai, ó, desnecessário nada Você acha que eu não sei, né? Tô de palhaçada Você acha que a gente não sabe A gente não viu a placa, não? Ah, seu palhaço do caralho Mano, eu tô vontade de dar uma borrachada também Tá ligado, velho? Eu vou dar uma borrachada no Silva, tá ligado? Porque ele me deu uma, mano Uma eu vou devolver, mano Eu quero dar uma borrachada nesse aqui, ó Da minha direita, ó Eu vou fingir que eu vou dar nele E vou dar nele ali Dá uma afastada aí, meu soldado Dá uma afastada aí, velho Dá uma afastada aí Você tá rindo ainda, velho Tá rindo ainda? Você tá rindo por quê? Tá rindo ainda? Não tá afasta aí Eu que tô inventando que você tá rindo Toma Eu que invento que você tá rindo Toma Você fica de deboche não, cidadão Dá um no Silva Tá me ouvindo? Eu sei, eu sei que é o senhor Eu sei Tá, eu sei Que é o senhor que tá de palhaçada Vai ficar dando fogo Um dia você vai pegar, viu Um desses Steve aí Vai colocar uma bala dentro da sua cabeça Pra você aprender Pra ver se entra nessa cabeça Sua em vez de conhecimento Bala Pra você aprender Agora segura aí Que cada um vai te dar uma aí Ah, isso aí Vai lá Silva Vai que eu vou te dar uma na sua cabeça Se eu não vai criar Não, tu toma Tu toma, tio Só pra carimbar, cidadão Você fez eu perder tempo Várias vezes hoje Ah, porra Perdeu muito tempo Tá bom, Silva Tá bom, Silva Você tá descontando muito hoje, hein, Silva Bom Muito bom Próxima vez Eu, que que eu Meu Deus, mano Ô, bicho trouxa do caralho, velho Que isso, mano Joga ele no nicho aí, Sargento Toma Ah, é Eu fui duas vezes atrás dele Deixa eu só dar mais uma Porque Isso Toma Não, foi três Foi três, assim Foi, foi três Exatamente Toma Agora eu te devolvo Caramba Sai de perto Ó, tu mesmo, viu Toma Aê Tá uma acordada No sistema Tá bom, tá bom Eu dei-lhe uma porrada Ah, caralho, mano Trouxa Pode retornar o patrulhamento Aí, TKS, senhores Vou te achar, cidadão Vou pegar o C Agora, rir na minha abordagem de novo Rir na minha abordagem de novo Pra que você me encontrar na rua, tá? Trouxa do caralho Vai liberar Porque não tem rumo provar, mano Pode pegar de novo Senão vai ter sua sorte Vai liberar, pode liberar Vai embora Vai embora É, tá certo Senão vai ter essa sorte da próxima não Agora, rala da minha frente, vai Vaza Meteu o pé, fio Meteu o pé Trouxe do caralho É, é Tranquilo, tranquilo Ah, não, não É ligeirinho, ligeirinho Bora, bora, ligeirinho Tranquilo, bora Vai, vai Vai lá, vai Meu amigo, o cara me reconheceu, véi Puta que pariu, véi Meu Deus O cara me reconheceu, véi Meu amigo, véi Como isso, mano Caralho, eu tava doido pra alguém me roubar Pra me dar uma bala Só que esses caras foram espertos, mano Não ficou parado Ficou rodeando aí Não tem como, tá ligado? Eu desci Tô armadão aqui Como assim o cara me reconheceu, véi É o ligeirinho Tá, porra Vou ter que ligar pra alguém, mano Caralho, tá dando uma travada Vou ter que ligar pra alguém aqui, mano Calma aí É o ligeirinho, tio Calma aí, calma aí Que eu já sei o que eu vou fazer, tio Cadê? Cadê o trouxa do baianinho Aquele moleque burro do caralho Não tá aí Aí me quebra, tá ligado, véi? Que bicho burro, mano Não tá aí, ó Na hora que eu tenho que ligar pra esse trouxa Não tá, véi Boa, mano Caralho, esse que ia ser roubado agora, tio Meu Deus, mano Que que eu vou fazer o seguinte, guys Eu vou comprar uma casinha, tá ligado? Que eu tô sem casa aqui Tem uma casa estratégica Ah, por quê, mano Futuramente essa casa vai, vai, tá ligado? Vai dar umas coisinhas nela, tá ligado, mano? Já tem coisa na minha cabeça E aí o carro tem que dar uma upada, tá ligado? Que esse carro aqui, mano Ele tem que correr, mano E bandido fica com medo Que esse aqui até ele viu, né, tio Ah, você viu a ligeirinha É o cara foda, tá ligado? Ele meteu o pé Ficou com medo, você viu? Os caras ficam com medo, mano É assim, mano E saiba que Que me roubar eu vou atrás, tio Vai Nossa, eu não vou soar não Eu sou trouxa Guys, eu tô pensando em deixar meu carro Com uma cor que não chama muita atenção Tá ligado, véi? Eu acho que esse verdinho aqui É safe pra caralho, mano Eu acho que eu vou ficar com ele, tá ligado, véi? Vai ser esse verdinho aqui, mano Aperta H pra liberar a câmera Ah, aí, ó Com H a gente consegue ver aqui melhor Olha aí, ficou top, mano Não tem como reconhecer esse carro, véi Ele não é único, tá ligado? Muita gente bota essa cor Então tá safe Então eu vou deixar aqui travado Porra, agora como é que eu volto? Meu Deus, eu tô mirando, véi Como é que eu volto, porra? Ah, buguei a parada, mano Meu Deus do céu, véi Calma aí, guys Calma aí que eu fiz merda aqui Essa porcaria não quer sair, véi Pronto, tá no grau Tá no grau, carrinho, mano Vamos pagar aqui 65 mil, mano O que que eu tô fazendo, mano? Modificado com sucesso, mano Meu Deus do céu, véi Como é que eu tiro o carro daqui agora? Vai, porra Sai, porra Vambora, vambora, mano Agora sim, tio Agora o carrinho tá Tá nos trinques, hein, mano Ó Não chama atenção Tá de buena Tranquilinho Quero ver alguém ver esse carro aqui Que quer roubar, tio O cara que vê esse carro Vai saber que sou eu, irmão Você vem tentar roubar Tu vem, tio Tô doido pra sapecar alguém, irmão Ó os caras aqui, ó os caras aqui Será que os caras vão gostar do carro, tio? Vamos ver É bom ter opinião, tá ligado, véi? É bom ter opinião dos caras, mano Assim que é bom Você chega aqui pros caras e pergunta E aí, rapaziada O carro ficou top ali Pá, vamos ver Valeu, rapaziada Tranquilo, irmão? Tranquilo Tá vendendo as paradas aí, irmão? Tô, mano Você tá precisando O que que você tá vendendo aí que eu tô precisando? Uai, independe da sua necessidade A minha demanda Depende do que tu vende Eu vou necessitar, entendeu? Uai, eu vendo comida Vendo celular aí, mochila Comida, celular, mochila Pode ir, mano Opa Pode ir, que é aquela moça caída no chão ali O que aconteceu? É porque tava tendo tiroteio E ela explodiu Tava tendo tiroteio? Tava tendo tiroteio? É Falaram que tava tendo bala com o livro Tava tendo bala com o livro? É Perguntar pra vocês Meu carro ficou top, mano Dá uma olhada ali Nossa Ficou maneiro a pintura do carro, velho Caramba Caramba, velho Sinistro, não ficou não? Ficou sinistro não, velho? Pintou com Van Gogh esse carro aí Exatamente, tio Fiz de um jeito pra não chamar a atenção, tá ligado? Normalmente, né? Disforce, né, mate? Disforce Disforce O cara vê esse carro aí, ele fica com medo, pô Só entrar dentro do mato não dá nem pra ver o carro Exatamente, exatamente Essa é a intenção, tá ligado? Tem muito tiroteio por aí, tá ligado? Tá ligado Tá ligado que a bala come, né, velho? O Pipoco come, né, tio? Come não, pô Tá ligado, tio? Faz parte aí na arma, tá ligado, né? Tinha bala pra comer, caralho Cuidado aí, tio Tá ligado, tô ligado, mano E aí, como é que aconteceu aí? Onde foi o tiro, onde foi o tiro? Onde foi? Tá ali na esquina ali, ó Cadê, cadê, cadê? Tá lá ainda, tá lá ainda, fresco? Tá não, velho Sei lá As macas da bala devem estar por lá, velho Pode crer, pode crer, pode crer, rapaziada Valeu pela dica aí, mano Eu vou virar a direita ali e deixar de ir pra esquerda Valeu aí, irmão Posso perguntar se tem água aí, mano? Água, água Ô, mano, minha água acabou Tem refrigerante aí, isso aí, velho Pô, aí você não vendeu tudo corretamente, velho Pô, aí meteu louco Acabei de vender tudo pra moça, velho Vendi tudo Cadê esse carro que não é teu, tio? Só fiorino Não, é a minha Então, mano Tem que botar as águas aí, tio Acabei de vender tudo pra moça, velho Acabou de vender tudo pra moça Vendeu quantas águas? Vendeu umas 5 pra ela ali agora Pode crer, isso é tudo, cara Tem que vender mais aí, mano Tô com sede, e agora? Ué, e agora que eu vou buscar pra cima? Tão buscar lá, tô esperando aqui Vai lá, vai lá, vai lá Olha lá, seu trouxa do caralho Quando você voltar nem aqui eu tô mais, irmão Ah, pra casa do caralho Bicho, é trouxa, né, mano? Ele acredita mesmo, velho Deixa eu não ver os vídeos, não, mano? Ele acha que eu vou ficar aqui esperando ele? Esse palhaço, mano? Meu pai do céu Olha lá, vai, trouxa, embora Deixa ele virar direita lá Que eu já vou, tá ligado? Entrar no meu carro e meter o pé Falou aí, irmão Agora é o seguinte Agora eu vou lá comprar uma casa, tio Essa casa é o seguinte Que eu vou comprar Eu não vou mostrar pra vocês a casa, tá ligado? Porque essa casa vai ser utilizada Pra fazer algumas coisinhas, entendeu? Então eu não posso mostrar agora Se não você está ligado Que o cara vê o vídeo Caralho, descobri essa casa vai repetir Descobri uma porra nenhuma Nunca descobri Tudo, tudo, pelo vídeo Então eu vou comprar essa casa aí, tá ligado? E já volto com vocês aí Dentro delas Bom, senhores Essa é minha nova casa, tá ligado? Essa aqui é minha nova casa Vocês vão ver o interior dela aí, ó Diferenciado, tá ligado? Não vou mostrar, como eu falei Onde que é Rapaz, já vim tudo certinho, tá ligado? É planejadinho Mano, o que que tá travando desgrama? Grama Vou dar uma olhada depois, tio Televisãozinha top, tá ligado, véi? Caralho, aí sim, hein? Já vim com tudo, véi Que isso? Vem tudo ali Já deu um baúzinho Baúzinho importante Vai guardar umas paradinhas aqui dentro Epa, tive que dar um corte aí, tá ligado? Que mostrou um pouco demais a casa, tá ligado? Não sei como, mas tá de boa Aqui o baúzinho, 500kg E aqui é meu guardar roupa, tá ligado? Essa casa aqui eu não tenho nada, tá ligado? Não é parada Essa casa eu só vou usar mais pra frente, tá ligado? Eu só adquiri ela pra ter ela, entendeu? Vou deixar ela aqui Eu tenho que sempre vir aqui Eu tenho que até saber quando o IPTU vença Que eu não posso deixar vencer Senão eu perco a casa, tá ligado? Aí vai dinheiro jogado fora Não foi barato não, tá ligado? Então essa casa eu só vou ver mais pra frente, demorou? Aí, é Já tô desenrolando Mas só pra frente Deixa eu ver se aquele trouxe tá por aí, mano Deixa eu ver aqui o negócio rapidinho Não dá Que moleque burro Aí ele do nada me liga quando estiver patrulhando Moleque trouxa do caralho Tem que ser preso mesmo Aí, voltando aqui, mano Bom, já é lógico, né? Que eu não vou sair perto da casa, tá ligado? Não posso Não posso mostrar essa casa não Você só vai ver por dentro, tá ligado? Ah, eu sei onde que é, mano Eu duvido Bota nos comentários onde que é, mano Eu mudo o meu nome, filho Se você souber onde que é essa casa, irmão Bota aí Duvido de... Caraca, tá de gente na praça, velho Ah, eu comprei uma camisinha do Corinthians, velho Caraca, meu Vou mostrar pra vocês aqui Camisinha top, filho Tô até usando aqui já, mano Aí é assim, tio Não tem espaço pra botar ali Porra, tem que deixar aqui na frente, ó Pra não dar merda Caraca, o cara tem uma parada na roda ali Que fura o pneu, velho Ué, 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 ué Fala, irmão Fala mais alto aí, irmão Opa, fala aí, irmão, beleza? Fala aí, fala aí Você pode encostar mais aqui no outro veículo aqui Pra caber mais caro aí, irmão Tranquilo, tranquilo Vou encostar mais pra lá Isso, valeu, obrigado, hein Valeu, vai falando aí, mano Não tem retrovisor bom aqui, não Isso, pode ir um pouquinho mais Vamos ver qualquer coisa Isso, tá uma paradinha Parou, parou Pra ficar o espaço Oi Tá bom, tá bom, tá bom Não tô vindo, não tô vindo Tá bom Ah, tá bom De boa, de boa Ô, companheiro Eu quero comprar água, companheiro Comprar água, é? Virou lula, mano Positivo, companheiro É isso, cara E quanto é que tá essa água, irmão? A água tá assim com o meu, companheiro Ah, mano Aí você tá me atirando Vai me dar o quê? Vai me dar uma caixa d'água, pô? Positivo É uma caixa d'água? Tem dentro? Esse daqui não é pra qualquer um, não Ih, é uma perseguição, perseguição, perseguição Olha aí, bicho doido Caralho, véi Tá, porra, véi Você quer morrer agora, hein, doido Ah, que susto, véi Doutor, quer que dê um trato aí no carro aí, doutor? Fala aí, fala aí, quanto é que eu tô pedindo a água mesmo Tô com o Sade aqui, fala aí Quer que passe um paninho aí, polícia? É, pode passar pano aí, pode passar aí Hã? Você quer que eu tô te as águas? Ué, mano, quanto aqui tu tem? Você sempre não tem nada, tio Pô, se precisar de mil, eu trago mil pra você agora Tô com 38 aqui, pô Tá com 38, irmão? É, oi Ó, vou meter a caó aqui pra polícia agora, tio Calma aí, calma aí Ué, comentei, mete lá, mete lá Calma aí, cadê? Ô, irmão Cadê? Cadê a polícia ali? Cadê a polícia? O cara tá com 38 ali, tio Tá no brilho aí agora o pneu aí, ó Mas tá a mesma coisa que antes, pô Passei aí, eu passei até o prédio Não é, mano, você não passou nem por 5 segundos Como é que é o negócio aí, tio? 38 água, você quer? Tá metendo no louco, o cara tá com 38 aí Você tá armado, tio? Você tem porte, né, irmão? Tá rolando a água, hein? Tá rolando a água, hein? Tá rolando a água, então me dá aí Quanto que tá água aí? Fala aí, fala aí rapidão Vou comprar aí 500 reais, 500 reais Ah, mete o louco não, pô Que 500 reais, tio? Isso é inflação Oxi Eu não cobro nem pela pela... Porra, não pago nem 35 reais essa água, irmão Que isso, senhor Já tá pronta O lucro colocar Mas que água que não tá pronta, tio? Já tá pronta aqui, pô É, mas toda água fica pronta, irmão Mas toda água fica pronta, irmão Pois é, é, velho Vai ter que ser assim, velho Não acaba, velho Essa água veio lá de barramas Tá ligado? Aí eu tenho que ir à gasolina pra ir lá buscar. Tá metendo é louco, deve ficar rico nas minhas costas, tio. E tu não limpou meu carro não, irmão. Tu não gostou da limpeza não, doutor? Ué, você ficou dois segundos aqui e tá falando que limpou meu carro, tio. Ô, mas eu passei. Limpa aí, limpa direito aí, mano. Deixa eu passar pra cá, tá ligado, tio? Vai limpar direito, isso não ganha nada não, tio. Aí, a camisinha do Corinthians aí que eu falei, irmão. Top, hein, mano. É a nova, tio. Ó o pessoal aqui, ó o pessoal aqui. Vou chegar dando um retom na cara já, mano. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Ah, eu tinha que ir pra maçai. Se rebaixou esse nível, mano. É, mas tem que ir pra maçai. É isso. O que que foi, o que que foi, o que que foi acontecendo aí, irmão? É porque esse cara aí curte muito o desenho japonês, aqueles negócios lá, tá ligado? Pode crer, pode crer, é maneiro. Eu já tô até vendo, passando noticiário sendo preso. Ué, você tá vivo, tá bom? Homem de 30 anos, mata cinco amigos aí, não sei porquê. Amigo, você é um amigo. Caralho, tá igual Mumuzinho, velho. Ou lá, você é menor. Canta aí, truque. Canta aí, meu irmão de sua cara, o camarão dos infernos. Isso aí, tá agressivo o cara aí. Vambora, vambora, vambora ali. Os caras zoam muito, velho. Isso aí é duro, velho. E o cara da água ali, mano. E o cara da água, tio. Tá me chamando pra quê essa porra, mano? Vou dar um retom na nuca dele, quer ver se ele falar que tá caro? Fala aí. Aí, mano. Seizão, seizão. Que seizão, mano? É água, tio. Não é petróleo não, irmão. Aí, irmão, até o outro deu a moral aí, pô. Cê é duro, mano. Que cara deu a moral? O cara fortaleceu aí, comprou água na minha mão, pô. E quanto que ele pagou? Ué, seizão na água. É trouxa, eu não sou não, irmão. Você falou das águas aí, tá legal? E quanto que é água? Ó, água no máximo uns 5 reais gelada. Ah, aonde? Qualquer lugar, tio. Ué, vamo lá então que eu vou comprar pra me revender aqui a 100 reais. Cê quer? Eu compro 5 reais e venda 6. Demorou, vai lá e compra então. Demorou então. Vou te vender já um agora. Passa aí 200 conto, vai lá. Ué, ué, é 100 reais, ué. Pode te crer, pode te crer, mano. Vou trazer água pra tu, fica aí. Quanto que cê tá querendo? Quantos? Quantos o que, pô? Quantos cê quer por 6 reais de água? Ah, é 6 a água aí. Cê só quer 6 água? 6 reais de água mesmo, hein? 6 reais de água? 6 reais de água, irmão. Tô vendendo aí. Tá querendo comprar? 6 reais de água aí, ó. Que isso, pô. Eu quero. Quanto cê vai querer? Me dá 100 água lá. Traz 100 água lá. 100 água e você quer quantos? 10. Tá, 110. 110, correto? É. Ó, cê tem ideia? Olha o meu número aqui, ó. 10, irmão. Tudo é 10, tá ligado? Tá mal. Espera aí que eu já trago pra vocês aí, tio. Ah, jogador, cara. Ah, vai dar uma mamada, vai seu trouxa do caralho. Meu Deus, tá essa fuga ainda, mano? Meu Deus do céu, mano. O cara passou ali no bequinho, velho. Vai ajudar a polícia, vai dar um tiro no pneu dele, tá ligado? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Os cara tá achando que eu vou pegar água mesmo, tá ligado? Vai ficar lá esperando igual os trouxos de novo, velho. Quando o cara tiver vindo sem querer, eu vou dar um toque no carro dele pra ele rodar, quer ver? Minha mãe do céu, velho. Olha esse hospital, velho. Todo diferenciado, mano. Que que esses caras tão fazendo, velho? Olha isso, mano. Você vai parar aí no hospital? Oi? Você vai parar aí no hospital, hein? Não, parar ali no estacionamento ali. É, isso que eu ia falar. Pode crer. Trouxa do caralho, vou parar no hospital. Parece que é burro, não sei nem se que sobe ali, velho. Sobe a moça ali. Olha aí, moço. Ele fica a puta, tá ligado? Chama ele de moço, quer ver? Eu vou falar que é uma moça. Você falou o quê? Ah, achei que era uma moça, pô. Então vem cá então, vou tomar uma multinha pra largar de serviço. Vem cá. Você vai me dar multa? Não, brincadeira, brincadeira. Ah, achei que você era guarda de trânsito, pô. Que isso? Aê, moço. Tá bem aí, cara? Como você tá? Tô tranquilo, tô tranquilo, pô. Eu te conheço, hein, maluco. Eu te conheço. Você me conhece de onde, tio? Ah, eu te conheço de você. Já veio aqui antes do hospital? Lógico, é o único hospital que tem, pô. Tá vendo? Tem que vir, né, velho? Que que tá acontecendo aí? O pessoal tá... Tá preparado pra tomar cacete lá no exército, lá os bens aí. Ah, eles vão pro exército, esses caras aí? Vai te apanhar os vacilão aí, ó. Ah, entendi, pô. Não, ninguém apanha lá não, fiquei sabendo, pô. Ficou pensando que ninguém apanha lá não? Ah, fiquei sabendo que não, os caras são bem tratados. Os caras são mula. Os caras são mula. Os caras são mula. Você é capaz de apanhar, entendeu? Sem parar. Ah, entendi. Não. Caramba. Pode crer, pô. Tá nem afobado, velho. Eu acho que é muito bom o senhor, porque eu sou o único que você aqui, entendeu? Não, tem que servir o exército, né, pô. 18 anos, tem que fazer. Ah, você vai fazer por causa dos 18 anos, né? É, pô. Não, mas só que também tenho vontade de servir o exército. Ah, você também tem vontade, pode crer. Mano, eu vou te dar uma dica, tá ligado? Fala aí, falei a dica. Vou dar uma dica aí, mano. Aham. Tá ligado, mano? Tenta, não sei se você consegue fazer isso. Ok. Mas tenta no salão de beleza lá. Deixa o seu cabelinho um pouquinho mais alto, tá ligado? Não, cabelo raspadinho. Não, cabelo raspadinho. Não, cabelo raspadinho. Você dá no toque, irmão. Os caras lá gostam de cabelo grande. Eu também vou me alistar aqui, velho. Assim tá de boa, assim tá de boa. É igual o cabelo no médico ali, ó. Igual os íntios. Eu vou assim, velho. Eu vou assim, velho. É. Eu quero ver. Vou aí sim. Vai lá, olha lá. Aí vai desse jeito aí, os caravá. Pode de boa, pode de boa lá, mano. É um bom local. Você é do exército? Vou ficar do exército? Não, senhor. Mas também tive que servir, né, pô. Todo mundo, né? Tem que ir lá. Você acha que esse cabelinho aqui dá problema? Dá, dá não. Pode de boa. Pode de boa. Não, não. Fica pau. Não, não. De boa. Tô dando papo. Mas lá não tem problema, não. Não teve uma vez que eu fui lá. O cara foi com cabelo maior do que o dele aqui, velho. Aí, mano. Esse Santanini é seu aqui? Isso aqui é? Esse Santanini é seu? É nosso, pô. Pode pegar para tu. Entendi. Então não tem problema na coluna aqui. Ô, doutor. Já tive a vontade, doutor? Opa. É, porque tem vários, doutor. Todo mundo aqui é doutor, pô. Não. Você tá precisando de tratamento aí? Então, mano. A parada é o seguinte. É que esses tempos atrás aí, eu tive que botar uma parada na perna. Aí eu tive que tirar da coluna, entendeu? É na coluna. Não foi na perna, foi na coluna. Eu tava querendo saber se tem como fazer algum, tá ligado? Algum fisiculturismo aí, se dá alguma coisa. Como é que é? Uma larabunda. É, não. Fisiculturista. Como é que é aquele negócio de... Que que é? Não, fisionomia, não. Como é que é aquele negócio de voltar normal? Fisioterapia. Exatamente, exatamente. Tem como? Tem, tem sim. E como é que a gente faz? Tem que marcar agora? Tem que agendar com o médico aí. Ele não tá agora no momento ainda. Ah, ele não tá. Mas dá pra agendar aí não? Vocês não sabem escrever não? Dá pra agendar sim, hein? Ah, eu tô sim, pô. Onde que eu agendo? Pode ser comigo. Vamos lá dentro lá, doutor. Muita gente. Oi, camisa do Corinthians. Que senhor? Só de fazer uma pergunta aqui. Hum? Você... É... Tipo, difícil passar lá, velho? Na alistamento? Cara, né? Não, né não, mano. Tu deu uma dica. Eu dei uma dica pro cara. Os caras não querem pegar, então fica de boa, tio. A dica é o seguinte. Leva muita porrada? Leva não, leva não. Pode ir lá de boa, pode ir lá. Fala que não quer ficar e a dica é. Eu vou te cacetar, irmão. Vou deixar seu olho mais roxo que tá aí agora, tio. Ah, vou agendar aqui. O senhor. O senhor agora tá de maior, né? O senhor nem chamou a gente pro aniversário. É, pô. É osso, pô. O senhor nem chamou a gente pra festinha. Comemorou já? Exatamente. O que que é? Já comemorou aí os 18 anos. Já, já. Ixi, mano. Foi 30 de uma vez, pô. Aí sim. Ah, tem que aproveitar, mano. Fala aí, fala aí. Aproveitar, né? Chega a maioridade aí. Ai, seu tocha do caralho. Cabelo de palhaço do caralho, velho. É, pode ser que eu esteja trabalhando no momento, mas... Só dá um toque. Você vai mandar mensagem ou vai ligar? Melhor ligar, né? Porque a mensagem às vezes eu... Acho que é a melhor mensagem, doutor. Vamos mandar mensagem que eu sempre olho. Vamos mandar. Tranquilo. Vou mandar mensagem então. Vou anotar aqui o agendamento e pedir pro médico entrar em contato com o senhor. Você acha que demora quanto tempo isso aí? Eu acho que é rápido. Eu acho que é rápido. Se o senhor estiver bem aí, a recuperação já estiver boa aí da cirurgia que o senhor fez, é rápido. Sim, sim. Tá tranquilo então, doutor. Vou lá então. Tranquilo? Beleza. Um trabalho pro senhor aí. Obrigado. O senhor também. Aí, mano. Eu tenho que fazer, cara. Tá dando uma dor nas costas, tá ligado? Por causa daquela parada do gesso. Pode cometer crime. É, não. Que crime, pô. Crime ninguém faz isso, não. Vai lá, cidadão. Vai lá, mano. Beleza, beleza. Bota a pique no cabelo. Não. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Compartilha. Esse próximo vídeo vai ser um alistamento. Vai ter mais gente entrando pro exército, irmão. Agora nós. Mas não vai apanhar, não. Vai acacetar esses trouxas, tá ligado? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deve ter ficado pequeno, mas... Meu Deus do céu, velho. Deixa eu ver o que o cara tá querendo aqui. Eu vou ter que entrar pelo outro lado lá, que não pode me ver, não. Ô, bom. Ô. Meu. O cara já tá... Tá em sentido. Falei, falei. Então tá aí, mano. É aqui que é o negócio do alistamento? Exatamente. Aqui mesmo. Pode crer. Eu vou deixar meu carro lá no início. É nóis. Beleza, beleza. Eu não posso, né, guys. É ruim. Vai saber que é eu. Tipo aquele ladrão. Vou entrar pelo outro lado lá. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Mano, eu vou dar muita cacetada nos trouxas, fi. Valeu e fui. Tchau. Tchau. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma